Vai ser bem complicado Derrotar os Zulus é o que vai valer Vocês não são o que eu pedi São frouxos e sem jeito algum Vou mudar, melhorar, um buru Calmo com a brisa Chamas no olhar Uma vez centrado Você vai ganhar São soldados sem qualquer valor Tolos e sem jeito algum Mas não vou desistir de nenhum Alguns quilos vou perder Diga todos que eu já vou Não devia ter deixado de treinar Não deixa ele te bater Espero que não saibam quem sou Eu queria mesmo é saber nadar Seremos rápidos como um rio Com força igual a de um tupão Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração O inimigo avança Quer nos derrotar Disciplina e ordem Vão nos ajudar Mas se não estão Mas se não estão Em condições De se armar E combater Como um pão Que a luz do luar nos traga a inspiração Que a luz do luar nos traga a inspiração Por que a luz do luar nos traga a inspiração Obrigado.